O maior vexame, o maior papelão de um clube importante, de um grande clube brasileiro até agora, nessa temporada, ainda em pré-temporada, melhor dizendo, estaduais, foi do Corinthians. Em que pese o São Paulo ter caído para o Água Santa, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Ituano, o pior time entre aqueles que conseguiram se classificar para a etapa de mata-mata da competição estadual de São Paulo. Detalhe, até as últimas rodadas da fase de classificação, o Ituano lutava para não cair. Acabou vencendo muito bem o Santos, por 3 a 0, se classificou e eliminou o Corinthians. E depois disso, crise, insegurança, dúvidas quanto ao futuro, questionamentos, uma revisão de planos, nada disso. Parece que nada aconteceu. Isso é muito curioso, porque tem se repetido no clube de maior torcida de São Paulo. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem o patrocínio do OneFootball, um aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra muito conteúdo, vídeos, entrevistas, notícias, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, que também terá, claro, você tem nos jogos da Copa Comebol Libertadores e Copa Comebol Sudamericana, imagens, lances e gols das partidas à medida que vão acontecendo. Você também pode assistir em pay-per-view campeonatos estaduais e a Bundesliga, o campeonato alemão, o carro-chefe dos campeonatos internacionais transmitidos pelo OneFootball. E é de graça, isso aí é de graça. Isso mesmo, como a maior parte do conteúdo oferecido pelo OneFootball. Você pode ver, por exemplo, agora no começo do mês de abril, o duelo Bayern de Munique e Borussia Dortmund, os dois que estão mais uma vez se enfrentando e brigando rodada a rodada pela liderança do campeonato alemão. Você vê com imagens, narração em português. Então, aproveite esse conteúdo fazendo o download do aplicativo ao final desse comentário. Quando você baixa o aplicativo OneFootball, você apoia o canal. Você mostra a força do youtube.com barra Mauro Cesar para os nossos amigos do OneFootball. Bem, é curioso isso, né? Vou começar aqui falando da rivalidade com o Palmeiras. Até escrevi sobre isso no meu blog do MalSport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Nesse campeonato paulista, ainda em andamento, os corintianos não perderam para o Palmeiras, pelo menos isso. E quase perderam. Estava 2x1 para o Palmeiras de virada. O Gil fez o gol que evitou a derrota corintiana. E se acontecesse, seria a sétima derrota em 10 jogos. Isso mesmo, seria a sétima derrota. Nos 10 últimos jogos, tá? O Corinthians simplesmente perdeu 6. Empatou 3 e ganhou 1. Um jogo em 2021, 2x1, na Neokimica Arena, em Itaquera. Vitória magra, isolada, sobre o Palmeiras, seu mais antigo rival. Nesse período, o Palmeiras fez 20 gols, o que dá 2 por partida. O Corinthians marcou 8. Houve um 4x0 no Brasileiro em 2020 e um 3x0 no ano passado, os 2 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um momento de supremacia muito grande do Palmeiras sobre o Corinthians. Gente, isso tem pouquíssima repercussão no noticiário corintiano, mesmo em semanas nas quais os dois se enfrentam. E é curioso, porque quando há uma eliminação como essa do Corinthians, se fosse do Palmeiras, nossa, a chapa esquenta. Ninguém aqui tá dizendo que tem que ter violência, manifestações agressivas, não. Mas há questionamentos. No São Paulo também acontece. O São Paulo foi eliminado pela Alga Santa, um outro papelão de um grande clube paulista no Campeonato Estadual. Mas no caso do Corinthians é curioso, porque o Corinthians não é campeão de nada há mais tempo que o próprio São Paulo. Apesar desse jejum tão comentado dos tricolores. Quase 1.500 dias sem ganhar um campeonato. No dia 21 de abril, o Corinthians completará 4 anos de seu título paulista de 2019, o 30º Campeonato Estadual de sua história, quando venceu o São Paulo por 2x1 em Itaquera. Ou seja, o Corinthians vive um momento sem títulos, com dívida, com times caros, com tratações de jogadores que não são baratos, e não consegue sucesso, não consegue êxito. O presidente atual, o William Monteiro Alves, tem um mandato até o final do ano. Se não ganhar uma competição até o final de 2023, ele será, coisa rara nos últimos anos do Corinthians, um presidente que terminará o mandato sem uma taça sequer. Tem possibilidade, tem quantos campeonatos a disputar, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas convenhamos, é muito pouco para um clube com tantos problemas e com tantos investimentos, mesmo com dívida do estádio, com dívida muito grande que cresceu nos últimos anos, segundo seus próprios balanços. É uma espécie de agenda positiva, como eu costumo dizer. O Corinthians não se questiona muito. O dia a dia, o noticiário, parece que está tudo bem. E mesmo nos jogos, como por exemplo aconteceu nessa partida contra o Ituano, há momentos em que o Corinthians está ali tentando fazer o gol da classificação, o gol da vitória, o gol não sai, e aqui ele é tratado como se fosse um heroísmo. Ah, com o Corinthians sempre sofrido, não sei o quê. Gente, está na hora de mudar um pouco esse disco, como se dizia antigamente. Aí é disco mesmo, porque é uma conversa antiga demais. O Corinthians tem que se organizar, como clube, na parte financeira, administrativa, e dar passos à frente. Ele não tem feito isso, ele continua investindo o que tem e o que não tem. Aí os balanços a cada ano mostram números que são muito preocupantes, embora muitos corintianos pareçam não se preocupar com isso, nem a dívida do estádio, e não tem retorno em campo. E no confronto com o seu maior rival, só leva a pior, como tem levado também contra outras equipes importantes do futebol do Brasil. Também contra o Flamengo, o Corinthians tem sido extremamente infeliz nos confrontos, perdendo muito mais do que consegue vencer. Quando ganha, acaba não adiantando nada, como, por exemplo, ganhou os dois jogos do último Campeonato Brasileiro, mas nos confrontos de Libertadores e Copa do Brasil, ele foi eliminado da competição internacional pelo Flamengo e perdeu nos pênaltis da final da Copa do Brasil para o mesmo adversário. Então o Corinthians que não consegue sucesso, não consegue títulos, não levanta uma taça há quase 1.500 dias, vai fazer quatro anos sem ganhar um troféu, o time profissional, o time adulto, o time de futebol masculino, vamos dizer assim, do Corinthians, já que o feminino é muito vencedor, é bom até fazer essa ressalva, evidentemente, e o Corinthians segue aí vivendo como se tudo estivesse normal. A ponto de no dia seguinte, ou nos dias subsequentes à eliminação pro Ituano, o noticiário do Corinthians registrar interesse em contratações, mesmo com muitos problemas financeiros. Ah, vai trazer o Maurício do Internacional, pode até contratar, não duvido nada que contrate, mas não é curioso, um time com tantos problemas, e o mais curioso é que quando se aproxima de um confronto contra o Palmeiras e coisa parecida, mal se fala, até alguém pode publicar esses números, mas o destaque é muito pequeno, e é uma tremenda freguesia, uma silenciosa freguesia. Melhor para o Palmeiras, pior para o Corinthians. Esse vídeo tem um patrocínio do Anfutebol, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Quando você faz o download do Anfutebol, você apoia o canal, você tem acesso a farto conteúdo. Então faça o download do Anfutebol no final desse vídeo. Não deixe de fazer o download que você apoia o canal, você mostra para os nossos amigos do Anfutebolforça do youtube.com.br Mauro Cesar. Quero lembrar também para vocês que teremos lives nesse domingo, antes e depois do jogo entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, o bandeiro do Vasco dessa vez. A bola rola às 6 da tarde, então 15 para as 5, ou seja, às 16h45, tem live aqui no canal. A gente vai até quase na hora do jogo, quando saírem as escalações, vamos debater sobre as formações das equipes para esse confronto que vai classificar um dos times para a final do campeonato contra Fluminense ou Volta Redonda, que vão se enfrentar no sábado definindo o primeiro classificado. Volta Redonda está em vantagem, o Flamengo também está em vantagem. E depois do jogo também tem live aqui no canal, ok? Acabou o jogo, minutos depois a gente vem aqui bater um papo sobre esse Vasco e o Flamengo. E quero também lembrar a vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra links para o nosso curso online de jornalismo esportivo, também para o nosso Use 360 com produtos do canal, você encontra link para o nosso canal de cortes com o melhor das nossas lives, também vai encontrar para o nosso blog Nuao Esporte, o blog do Mauro César, e claro, você vai encontrar também link para o nosso clube de membros, uma maneira de você participar aqui do canal e apoiar o nosso jornalismo no YouTube. É isso, valeu, saudações. É isso, valeu, saudações. É isso, valeu, saudações. Agora vamos por a libertadores. É isso, valeu, saudações.